aqui um lotezinho, 50 borregos machos 50 borregos machos aqui, viu? vai agarra vai deixar vindo 50 borregos machos aqui, viu? pra vender no preço, qualquer coisa liga pra mim, 82 que é a Lagoas 82 que é a Lagoas 982 2299 é o meu telefone vai agarra, liga pra mim, 50 borregos bons vai mais pra lá, um borrinho vai pra lá, vai pra ali tem uma borregada boa, viu? todos 50 machos 50 borregos bons aqui, primeira, viu? fizer uma borregadinha boa, tá aqui, ó 50, pode deixar ele subir, vai 50 borregos vai, vai, vai vai, vai tô de 50 machos fizer uma borregada boa e no preço é aqui, viu? 50 borregos vai tangendo eles, vai todos eles machos vai, vai, vai borregadinha boa, primeira, viu? se quiser um lotezinho de borregos bons, tá aqui, ó 50 primeira, viu? deixa eu espaçar de pouco aí pode vir de lá pode botar são 50, tô de 50 machos 8 veio daqui duas almojadas e 6 paredes essa daqui é bem almojadona faço 350 nela, em dia da cria essa outra veia grande aqui, ó tá bem almojadona, nova essa aí é 400 essa parida aqui aquele borrega roxo lá faço 400 essa borrega vermelha aqui com esses dois pretinhos aqui, ó faço 400 com esse com esse, ó essa marran aqui, ó parida com essa borrega preta pequenininha faço 350 essa marranzinha dope aqui, ó com essa borrega dope aqui faço 400 e essa outra marranzinha aqui com essa borrega linda faço 320 aqui, ó essa com aquela borrega dope abutando pra cá vem um pra cá abutando aqui pra ficar perto ó, essa daqui 320 abutando de um em uma bota essa almojada aqui, ó almojada ligeirinho almojada é 400 dedo da cria abutando essa daqui com dois essa daqui com dois essa tem dois bota o outro faço 400 bota a almojada aí essa almojadinha 350 350 essa paludinha aqui, ó 350 essa dopezinha com essa borrega dope 400 pode botar essa pintadinha com a borrega preta pequena 350 essa grande aqui com essa borrega roxa 400 qualquer coisa, pra mim eu explico direitinho separo o animal e não é pra negócio, viu é pra vender aqui, quem quiser uma almojada grande tá aqui, ó 40 ovelhas agora tem ovelhas do tamanho de uma vaca aqui, viu almojada de luxo aqui, ó primeira pra confinamento, pra criada todas novas um bocado de marran aqui, ó veada de luxo pra botar tudo pra cá veada boa, viu boa primeira veada com tamanho primeira pra botar no confinamento primeira pra criar e pra vender no preço, viu no preço mesmo qualquer coisa liga pra mim 8, 2, que é a lagoas 9, 8, 2, 22, 9, 9 70 veada boa agora bota ela descendo por aqui, ó tem um bocado que dá pra matar, viu tem um bocado gordo no meio aqui, veada de luxo fica aqui, ó fica aqui, ó veada boa primeira pra botar no confinamento boa mesmo, de verdade 40, viu 40 boa pode deixar, pode deixar ele subir vai bota aquela 40 eu vendo, viu pra vender no preço qualquer coisa liga pra mim aqui, ó coisa de luto segura a puteira aqui pra elas irem passando pode deixar elas irem passando pode abrir mais aí, viu pode abrir mais, abra aqui 30 marran se ela quiser fazer um plantelzinho tá aqui, ó 30 marran já tava boa de botar o carneiro no meio com ela já, viu 30 burreco boa primeira tá vendendo o preço pode vender a 220, viu lotezinho com 30 30 burrega filé aqui, ó vende a 220 qualquer coisa liga pra mim 82 Alagoas 82 Alagoas telefone 982 22970 bota ela subindo agora de pouco, viu vem mais pra cá vem mais pra cá pode deixar pode deixar vai pode deixar são 31, viu pra vender a 220 burregada boa de luxo, viu burregada primeira aqui coisa boa bota as rodelas assim primeira pra botar pra botar no pasto e botar um carneiro no meio, viu burregada linda aqui vende a 220 lotezinho as 31 uma pela outra burregada de luxo primeira se ela subir são 31, viu coisa de luxo abre aqui pra se passar pode deixar se passar devagar mais devagar pode deixar pode deixar burregada boa burregadinha de luxo aqui, ó são 30 são fêmeas só tem 3 machos só tem 3 machos 30 burrega boa viu burregadinha de luxo aqui, ó ele vai fazer um plantelzinho aqui e um precinho barato tá aqui, ó todas apartadinhas pra deixar todas apartadinhas aqui, ó são 30 burregadinhas boa filé aqui, ó aqui, ó tudo apartadinha patarrê, patarrê pra vender no preço viu a 150 são 30 quem quiser fazer um lotezinho de animal barato aqui tá aqui, ó burregadinha de luxo aqui, ó primeira aqui, ó são 30 venda a 150 conto coloca a cor liga pra mim 82 que é a lagoa 982 22 99 70 venda a 150 conto no preço aqui, ó burregadinha boa não é pequenininha não vou apartadinha burregadinha de luxo aqui, ó são 30 vem um lotezinho com 30 vamos fazer um plantelzinho bota aqui, ó primeira 30 borrega boa só tem 3 machos fecha tudo fêmea bota a roupa da rodeada vem, Sanger burregadinha de luxo primeira vem aqui pra poteira aqui, agora Sangeras borregadinha boa vai vender a 150 conto são 30 pode abrir abre aí borregadinha de luxo tem gostado que tá tem gostado que é bom aqui tá um pó de sami puro sem documento pai dele e a mãe tem documento ele tem muda não tem essa cabrinha aqui bem amarradinha enchendo pra parir tem essa aqui que já tá amarrada ela tá dando resto de leite todo dia nós tiramos meio litro de leite dela aqui ó tem muita raça tem essa daqui que tá enchendo pra parir e é filha desse bota aqui é puro só não tem documento é um cabrinho tem muda não essa cabra aqui já tá dando meio litro de leite ela pariu de novo é uma cabrinha com dois litros de leite o dono dela é um homem de bem e o cara garantiu e o cara tá vendo na raça né bode puro qualquer coisa o cara interessar liga pra mim essa é a cabrinha que vai ser muda não vai ser a primeira cria dela tá enchendo pra parir e a cabrinha aqui já tá mojada mas já ainda tá dando resto de leite ainda o cara tira meio litro boinha primeira duas ovelhas boas aqui ó duas dopes boas borregos tudo filho carneiro puro era quatro borregos aí o cachorro matou um ficou três aqui uma tem uma ficou com dois uma ficou com dois e uma ficou com um era quatro pode atar elas elas são boas são boas são boas estão gelas aí aqui era quatro como eu falei o cachorro matou um ficou três ovelha boa os borregos filhos de carne de pulo se eu não me engano é duas borregas e um borrega uma tem dois e uma ficou com um cachorro matou um para vender se interessar liga para 182 que é lacoso 982 22 99 70 boa grande uma tem um casal e a outra ficou só com borregos machos que eram dois borregos machos e duas borregas fêmeas aí o cachorro matou um borregos macho é boa eu vou ver com estrutura a cor linda carneiro puro a outra é uma borrega e a outra que está lá embaixo a outra borrega coisa boa qualquer cor liga para mim coisa de luz são bem novinho, se tiver se tiver, é 4 anos nascido, olha o tamanho de borrego já, a borrega linda só nasceu minha xoxinha aquela, mas é boa toda, uma borreguinha filé, e o outro que o cachorro matou, ela quer um borrego pão primeiro para vender, viu